Olá amados, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu convidei um pessoal muito especial pra mim A minha amiga, se apresenta amiga Oi gente, eu sou amiga da Duda e aí eu vim passar o feriado de mim aqui com ela Aproveitamos pra gravar o vídeo pra vocês Isso aí E o vídeo de hoje é um vídeo onde a gente separou um perfume, dois perfumes Eu trouxe um nacional e um importado pra caber em todos os bolsos aí Para cada tipo de mulher, tá bom? Então vamos lá Ah, antes de a gente começar, você já começa a dar seu like aí E encaminhar esse vídeo pras amigas, tá? Porque dicas valiosas Primeiro é o romântica Esse basicamente, esse romântica É pra aquelas que gostam mais daquele lookzinho mais princesa Aquela coisinha mais fofinha, mais meia, mais delicada Geralmente é aquela coisa mais de... Ai, princesa Então esse primeiro foi especialmente pra esse tipo de mulher Não só pra esse tipo de mulher, mas pra quando a gente tá mais assim, né? Porque mulher é de lua A gente tem aquele momento romântico E tem aquele momento, aquele dia que a gente tá mais assim Cada hora do dia é o amor Exato Enfim Mais alguma coisa pra falar? Não Tá, então dois perfumes que eu separei Primeiro eu separei o Celebre, tá? Que é um perfume lançamento da Al Boticário É um perfume floral frutado Eu sinto muito uma nota de framboesa bem na abertura E ao mesmo tempo ele abre fresco e cíclico, sabe? Deve ter alguma bergamota Algum cheirinho assim mais cíclico mesmo na saída Junto com esse toque frutado da framboesa Então é um perfume que eu recomendo demais Pra mulheres mais românticas Muito bom, gente Outro também que eu quero recomendar pra vocês Que eu acho ele muito romântico Um perfume que traz esse ar mais delicado Mais sofisticado e feminino É o Idol Ita da Lancome É um perfume também maravilhoso Ele abre com uma nota de pera muito boa Bem suculenta É um perfume que com certeza eu recomendo pra vocês É um floral rosado E assim, eu acho muito elegante, sofisticado E ao mesmo tempo bem feminino e romântico Gente, esse aqui é babado, hein? Pau, é É aquela romântica que chega Chega, chega Tomando conta do lugar É isso aí O próximo é a clássica Então essa clássica Pode também ser classificada pela aquela mulher Talvez uma mulher de negócios Aquela mulher mais sofisticada Que tá em ambientes mais Mais chiques, digamos assim, né? Que de repente trabalha mais social Uma mulher mais assim Esse perfume pode ser o ideal Para esse tipo de mulher E dois perfumes que eu separei Para esse tipo de mulher mais clássica É o Essencial Feminino O tradicional da Natura É um perfume também bem fresco Um floral assim Bem suculento também Umas frutas muito agradáveis Olha, minha, como ele é bom Ele tem um toque meio assabonetado Que traz um ar de limpeza, não é? A pele é muito bom nesse perfume E eu acho que ele é um perfume Para todas as ocasiões Todas as estações É um perfume que serve Para ser sua assinatura Para você ter o seu próprio cheirinho Que não desanda Não incomoda, tá? Dá para você usar realmente Em várias ocasiões Então eu super recomendo Gente, tá difícil escolher um Porque até agora Tá gostando de tudo Outro também que eu acho ele Muito clássico É muito chique É um perfume que traz Uma finesse no cheiro, sabe? Embora seja clássico Mas ao mesmo tempo Tem um cheiro de mulher rica Esse sim É aquela mulher poderosa É Que não precisa de muito Para estar elegante Que tem Que talvez tenha dois reais no bolso Mas está ali, né? Posando, tipo, rir É sobre ele É esse perfume Esse perfume aqui é uma delícia O Si, gente É um perfume também Que ele abre bem licoroso Que tem um toque de vinho Assim na abertura, sabe? Mas ele é muito, muito, muito sofisticado Realmente é um perfume Clássico Mas ao mesmo tempo assim Contemporâneo Versátil É um perfumão Muito bom O que você acha dele, amiga? Esse perfume aqui Eu comprando ele Eu usaria como se diz Para aquele jantarzinho Pode ser aquele jantar entre amigos Mas também aquele jantar dois Que é aquele perfume bem Realmente elegante Ai, gente Meu Deus Eu sinto a coisa de tudo Então Tá difícil Próxima, amiga Próximo Eu sei que talvez Tem umas meninas aí Que gostariam desse perfume Esse é aquele perfume mais sexy Mais ousado Que pode ser Porque você seja uma mulher Mais sexy Mais ousada Mas também tem aquele momento Que a gente está mais sexy Ai, hoje a pele está mais Poderosa, sabe? Chegar chegando no ambiente Então esse perfume É aquele perfume Para Cheguei Olhem para mim É isso A atenção é minha agora Então Dois perfumes Que eu separei Que eu acho muito sexy Sabe? São perfumes sensuais Que remete esse negócio Mais a dois também Algo mais sensual Uma mulher que Ao mesmo tempo Que ela é sexy Ela é muito empoderada Ela sabe realmente o que quer Ela chega E ela marca Ela não tem medo De ter sua personalidade forte De usar o perfume Cheguei chegando Sabe? Ela sustenta o perfume E dois perfumes Que eu recomendo Para uma mulher mais sexy O primeiro É o Wild Cat Da Marrogan Ele é um perfume Bem ambarado Bem cremoso É um perfume assim Para dias a menos Eu não acho que esse perfume Seja um perfume Para você usar no dia a dia Eu acho que ele pede Uma ocasião mais especial Uma ocasião realmente Que você vai Se destacar ali Da multidão Sabe? Ele é bem ambarado Ele é bem cremoso E eu acho que ele Desanda totalmente No calor No verão Então é um perfume assim Mais para ocasiões Realmente especiais Sabe? É um perfume Que eu recomendo demais Ele é um dos meus Favoritos da marca De repente esse perfume Até poderia ser Aquele perfume Que você vai Para um casamento Um casamento à noite Uma formatura Tem muita gente casando Então você quer Ir para um casamento à noite Você quer ir para uma festa À noite Escolhe ele como opção Ai Jesus É muito bom, né? E o outro É o Lano Itressor É um perfume Também floral Ele tem um lado Incensado Um toque de café Também Que faz esse perfume Ficar assim Bem forte Bem potente Bem marcante É aquele perfume Que você com certeza Vai ter nem esquecível Se você usar ele Onde você passa Você projeta Ele fixa muito na pele Gente Só sai quando você Toma banho Quando você esfrega Com bucha Porque se não esfregar Não sai de jeito Maneira É um perfume Muito bom Experimenta Ele é muito bom Ele é bem forte Bem potente Eu acho que hoje A grande O grande diferencial É esse Você comprar um perfume Que você consiga usar ele Sempre está O testião Você daquele perfume Que você acaba tendo Que usar Passar muito Em grande quantidade Para dar fixação Então esse é um tipo De perfume Que provavelmente Você não apresar Esse problema Porque o próprio perfume Já vai ter uma fixação Boa o suficiente Para que você Passe pouco E fique exalando Fique na sua pele Chegando Com certeza Porque às vezes Ah é pequeno Não vai dar muito Você não precisa passar tanto Assim Então tem um bom perfume Você passa pouquinho E já está Eu passo bastante Então eu não entro Nesse meio Eu passo uns 30 Enquanto o detalhe Eu estou indo mais bem Gente Você vai colocando aí Nos comentários Qual desses perfumes Você mais se identificou Se você é aquela mulher Mais sexy A romântica A qual era a outra A clássica Então já vai colocando aí Vamos interagir Vamos interagir O quarto É aquela mulher madura Essa mulher madura Tanto pode ser Uma mulher mais velha Ou às vezes Aquela mulher mais Mais formal Digamos assim Então esse perfume Maduro É para esse tipo de mulher Esse é esse perfume Então vamos lá Cadê o perfume Que eu acho bem maduro Que dá esse ar também De pessoa mais formal De pessoa inteligente Sabe aquela pessoa Fina Aquela pessoa que Sabe Um perfume que eu escolhi Para esse tipo de mulher É o Linda Tradicional Da Boticário Esse perfume Ele é bem diferente Ele tem uma nota de íris Ele tem um lado atalcado Um toque doce Um toque floral Ele é bem diferente É aquele perfume Que ou você vai amar Ou você vai odiar Não tem meio termo Porque é um perfume forte Ele é um perfume Que ele fixa bem É um perfume Que ele projeta bem também Então eu recomendo Com certeza vocês A experimentarem Mas eu acho esse perfume Assim Com esse lado mais maduro Pode ser que pessoas Mais novas Adolescentes Não se identifiquem Com a fragrância Porque ele realmente Traz esse lado Mais maduro mesmo Mas é um perfume Muito bom Que é assim Você vai passar também Vai ser alojada Com certeza Experimenta Ou você vai gostar ou não Ele é bem diferente Assim né Sim Eu acho que ele puxa Mais pro seu lado Mais maduro Puxa mesmo Já é aquele perfume Que você pode dar De presente pra sua mãe De repente O seu tipo Que Natal tá chegando Gente Vamos lembrar E presente bom né Exato Não tem que dar Aqueles presentes Por essa não Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus O próximo perfume Que eu também acho Muito maduro Assim pra mulher Nossa maravilhosa Mulher formal mesmo Tá naquele seu sofre Que é a sua blusa De seda branca Pra apresentar um trabalho Pra apresentar uma Fazer uma apresentação Do trabalho Entendeu Que vai destacar ali Que vai passar aquela Aquela imagem Que sabe o que tá falando Credibilidade Isso Vai passar uma credibilidade É o Jador do Dior Esse perfume É um floral luminoso Maravilhoso É um perfume assim Bem Eu acho ele muito chique Muito chique mesmo Bem sofisticado É um perfume Pra ocasiões especiais Mas ele também me remete Só ao lado mais chique Da coisa E ele é bem leve Gente É ele é leve Mas ele fica bem Sim É um perfume assim Bem agradável Digamos assim Muito bom Gosto muito E o próximo tipo de mulher E a última É a O meu preferido Porque é a diferentona Essa diferentona É a minha predileta Eu me identifico Aquela mulher Que chega chegando No local Talvez uma mulher mais style Uma mulher mais diferentona Aquela mulher forte Aquela mulher que não tem medo Da opinião alheia E que gosta de ousar Então É bem a Michelle Você é bem linda Ela é bem diferentona Gente Ela usa umas roupas Assim Umas coisas Que é bem diferente Tipo tem que sustentar Realmente É sustentando Sua gracinha É sustentando Sustento É gabado Mas enfim Eu acho muito bom E dois perfumes Dois Dois perfumes que eu acho Que são bem diferentões O primeiro deles É o Aura Da Mugler Esse perfume Ele é bem herbal Ele tem uma saída bem herbal E depois Quando ele vai evoluindo Ele vai ficando um pouco Mais abalneilhado Mais cremoso Mas você sente Sabe Um toque diferente Um toque mais verde Nesse perfume Eu acho esse perfume Uma bomba atômica Gente É aquele perfume Também que você passa Que vai muito Nessas mulheres Diferentonas Que não tem medo Realmente Porque assim Você tem que sustentar Esse perfume Porque você passa E todo mundo sente real Ele projeta infinitamente Gente E é um perfume Muito diferente Mas muito agradável Sempre que eu uso Super logeada Ele projeta De uma maneira gostosa De uma maneira forte Marcante Mas muito boa Então é um perfume Que eu com certeza Recomendo pra vocês Não é Ele não abre Não? É só Deixa eu passar aqui Ai meu Deus Eu vou passar um pouquinho Ele é bem diferente Mas ele é uma delícia Eu amo esse perfume Gente Sabe o que ele me lembra? Açaí Sério? Sério Muito sério E açaí é um elogio Porque eu amo açaí Então é uma sensação Muito gostosa Ele tem cheirinho mais verbal Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Na sensação Surreal Acho que já tem Outro de lá Tá bom Outro de todas Ele é muito bom Gente Realmente O próximo também O nacional É o Lula Intenso Da Natura Esse perfume Ele é bem amadeirado Ele tem um patchouli Bem marcante Que é uma nota Que também é Eu amo e odeio Você vai gostar Ou você não vai gostar Então é um perfume Que eu também recomendo Que você experimente Antes de comprar Mas ele tem um fundinho floral Que dá uma leve equilibrada Mas o que predomina Nessa fragrância É o amadeirado E esse toque de patchouli Então é um perfume Bem diferentão É um perfume muito bom Que eu super recomendo Para vocês Que gostam de usar Que gostam realmente De estar mais diferente De destacar das pessoas Mas de uma forma diferente Não é um perfume comum Assim Eu acho ele um cheiro Bem diferentão mesmo E com certeza Entraria para essas mulheres Mais diferentonas Que não tem medo Da opinião alheia É um perfume muito bom É um perfume da Natura Que eu super recomendo Deixa sentir Tu já usou amiga Eu já passei em você Se ela já passou em mim Significa o que gente Entendeu? Por isso que eu lembrei dele Toda vez que ela vem aqui em casa Gente, são parentes Ela fala assim Ah, eu vou passar um perfume da Duda Ela abre o meu armário Sim né Eu vou gastar os meus perfumes Eu uso as dela Ela nem traz gente Nem traz Aí eu falo assim Miga, deixa eu passar em você Porque ela passa assim Uma, duas Eu fico nervosa Eu passando um perfume Eu sou assim Aqui no Brasil Como vocês passam um perfume Gente? Coloca aí nos comentários Porque eu coloco assim Eu passo aqui e aqui Aqui e acabou Eu faço É um perfume Ela passa perfume assim Pra tão asquinas Eu não senti no vestido Com certeza Ela é dessas É pra ficar amiga Porque eu passei um perfume aqui E olha É cinco horas já tarde Até agora Tá projetando ó Tá vendo? É porque a pessoa passa Não tem que passar amiga Se você quer projetar Já sabe que ela é uma pessoa cheirosa Se quer projetar Se quer exalar Quer que as pessoas sentem Tem que passar muito Aí quando ela vem aqui em casa Ela vem passar esses miseráveis de perfume Aí eu chego amiga Ah, por favor Então, mas a mulher é pra ela Ela fica se inspirando A mulher é sufocada Mas enfim, gente É isso É muito bom É muito bom engrazar com ela, gente Gente, lembrando Que a gente não tá rotulando Um tipo de pessoa, né? Porque é mulher, né, gente? Cada dia a gente tá num estilo Hoje a gente tá sexy Mas a gente tá romântica Eu, por exemplo, amo os perfumes mais doces Então até me identificaria talvez Com os perfumes mais românticos Inclusive eu não sou tão romântica assim Mais ou menos Mas eu também sou uma pessoa super, assim, diferentona Então... Não, a minha amiga Ela tem um jeito de diferentão, gente Mas no fundo você é românticazinha A amiga Ela é sonhadora Não, não é A gente tem um negócio de uma Disney A gente tem aqueles momentos mais sexy Que a gente tá mais poderosa Que a gente tá mais assim, né? Mas é isso Mas coloca aí nos comentários Quem vocês são hoje Porque amanhã vocês podem mudar, entendeu? Agora que você tá assistindo esse vídeo Você tá o quê, amiga? Me fala Qual o horário também que você assistiu esse vídeo? Que horas que você assistiu esse vídeo? Assistindo às dez da manhã? Meio dia? Meia noite? Fala nos comentários também Isso aí, fala muito comentário, né? Mas vamos engajar, gente Vamos engajar Mas é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham gostado da minha amiga Que eu gosto muito dela Então, assim, tô muito feliz que ela gravou comigo Ela gosta muito de falar sobre essas coisas, né? De tipos, características Gosto muito de falar, né? Então, gente Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo E até a próxima Tchau